Bom, depois do meio dia o tempo vai estar mais ou menos dentro de sol. 2 a 9, 6 a 11, a partir das 15, sempre de sol. Bom, beleza, vamos começar a arrumar as coisas. Bom, vamos lá. 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 Praticamente no curso recíproco. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou chegando rápido. Tendo a maia dele aqui. Agora sim. 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 Agora sim.